Cláudio Machado, take 1 Bom dia, Contrabaixo com Cláudio Machado aqui, irmão. Obrigado que eu tenho aqui, vindo aqui. Vamos lembrar de tudo que a gente fez nessa vida musical, né? O sângio, o botonismo, mestre, gravações, viagens. Roda a vinheta, lá. Roda a vinheta. Muito bom dia, estamos aqui com o Claudião. Claudião, é um prazer, hein, irmão? Mestre, eu que o diga, sem palavras. Muita história, né? Muita, muita. Cláudio, como começou a sua história no baixo, hein? Fingão, começou de muito moleque. Aquela história, compra um violão, os graves já vêm na tua cabeça, porque na minha casa sempre eu vi coisa boa. Graças a Deus. Seus pais são rumos de bom? Não. Não tem... Ninguém. O meu tio é muito afinado, canta muito, toca bem. Sei. Sanfona, harmônica. E dizem que o meu avô cantava muito bem. A minha mãe é super afinada cantando. Então, tem a família... A minha mãe, cara, você vê ela cantando é um negócio de louco, cara. Eita, se ela estudasse... Ela é muito afinada. Mas, assim, aí... Sempre gostei, o meu irmão... Eu tenho um irmão mais velho que sempre gostou de... Que, assim, o meu pai gostava de jazz, gostava de... Em casa tinha disco do Burt Bachara, tinha coisa de filme, disco de filme. O meu irmão já escutava as coisas mais modernas. Então, eu escutava... Eu escutava Yes pra caramba. E, assim, a gente já cresce o ouvido, né? Que instrumento é esse? E uma coisa que o meu irmão escutava que definiu muito a minha vida foi a discografia do John Luke Ponti. Sei. Que tinha o Ralph Armstrong tocando, aquelas baixarias, aquelas linhas... Esse cara, na época, era um doido, não era? Nossa! Aquilo era um... E eu fiquei... E você vai vindo. A tua referência vem ficando cada vez mais forte. E a escolha é natural. Acho que é água de rio. Aí você vai embora. E... Aí eu fui... Comprei um violão. Demorava... Sempre essa história. Eu compro um violão. Baixo no violão. Ou guitarra, né? Ou guitarra. Mas foi violão primeiro. Primeiro que o meu pai já tinha comprado um violão. Pra quem quisesse... Quem tivesse jeito de música. Jeito com a música. E aí esse violão ficava guardado ali. E eu sempre meio... Com todo esse ambiente de música. Peguei o violão que era aprender violão. Só que eu era vizinho. Quer dizer, a gente praticamente cresceu junto do Derico. Do Jô. A família dele tem uma escola de música. Tava começando em 82, 83. Uma escola de música que tem até hoje que é Arte Livre. Sei. E aí eu entrei na Arte Livre. Pra estudar. Aí quando eu chego na Arte Livre já tem um baixo assim. Meio parado. Você entrou aqui pra estudar violão. Pra estudar violão. Pra estudar violão. Mas eu já entrei e na primeira semana já vi uns caras tocando baixo. Porque eu nunca tinha visto um baixo de frente. Ah, o dia que eu senti o gravão vindo. Não tem jeito. É isso que eu quero fazer na vida. Aí fui indo. Montei a primeira banda lá. Você começa a ter um convívio musical. E... Muitos amigos meus. Você lembra do... Armação. Do Gustavo. Vamos, a gente entrou junto e a gente fez um grupo. É, o Armação tá aí. Tá firme e forte tocando. Ah, é? Tá tocando com quem? Tá. Toca com um monte de gente. Grava, faz as produções dele. Nossa, dá uma abração pra ele. Aí Armação. Prau e o Resende. E o Gustavo. E o Gustavão Resende. É. A gente montou um grupo colírio que todo mundo que montou aquele grupo virou profissional. Só que era uma coisa ainda mais pop rock, né? Era uma coisa mais... Até então vocês uniam no Sanja. Então, aí um dia o Gustavo liga na minha casa de noite e falou... Eu tinha... A gente tinha visto um programa do Zimbo Trio, que chamava Café Concerto. Ah, eu sei. E lá tava tocando a Banda Savana, que era o Bruninho, o Pedro Ivo, o Bob White. Eu nunca mais me esqueço desse vídeo. Meu, naquela semana que passou na cultura isso, o Gustavo caiu no Sanja. Ele falou... Meu, o baixista do Banda Savana, que era o Pedrão, tá aqui. Vai tocar. Eu falei com o meu pai, né? O meu pai sempre foi... Assim, o ponto decisivo é sempre os pais, né? E meu pai sempre apoiou muito com a coisa da música. Tudo que tivesse, eu tivesse enveredado pra aquela coisa. Vamos lá. Pai, me dá uma carona? Me levou. Entrei no Sanja. Porra, ali mudou minha vida, cara. O Sanja mudou minha vida. Cheguei lá, era o Zona Sul. Isso foi... Nunca me esqueço, Pixinga. Isso foi numa terça-feira. Aí, numa quinta-feira, ia ter um... Me falaram que ia ter um baixista tocando com a banda dele. Que é o mestre Celso Pixinga. E você tocando lá. Você tinha um Cube 100, cabelão comprido, o mestre cabelão comprido, e um jazz bass preto. Puta, meu. O famoso Januário. Aliás, Sandrinho, você me deve esse Januário, hein? É o Januário, o baixo? Não, o Sandrinho compõe e depois, não sei porquê, ele vendeu. Ele já rependeu. Aquele baixo. É demais. E ainda fez frete. Ai, tirou os traços. Tirou, mas... Porque ele era blocado. Putz. Meu, ali mudou minha vida, Pixinga. Ali... Todos nós, né? Ali foi... Pra mim foi um pouquinho antes do Percelina, né? Que eu vi Nico, Arismar, Rodolfo... E o bar era do Nico? Não. Não, não. Não, o bar não era do Nico. Não. O bar não era do Nico. Mas era uma... Era lá pra Santo Amaro, não era? Ali, do jeito que você falou que você chegou no Santos, eu cheguei lá. Aí eu... Também fiquei meio atordoado. É... Muita... Mas aí você... Naquela época dos anos 80, foi muita música instrumental, né? E você daí... Como você viu isso? Você foi atrás dos jazz? Como você fez? Aí eu comecei a... Aí atrás do que vocês estavam tocando lá. Eu conhecia... Você tem a noção do jazz, mas não desse jazz mais pop, que nem o Zona Sul, Fusion. Pô, o Zona Sul era demais. Você tocou no Zona Sul também. Eu vi você tocando com o Bala lá. No centro. Ah, eu, Rubinho, Bala, Faísca e Álvaro Gonçalves. Nossa, então. Bala tá de novo aqui aí, baleiro. Seja bem-vindo em Santa. Com o Bala eu fiz uma coisa lá com o ritmismo, lá com o Cristiano. Ah, o pessoal que veio? Que veio, ele gravou uma música, o Bala lá. E aquela música era minha. É, cara. Que legal. Eu comecei a conversar com o Bala. Você viu que cara esse é sensacional. Sensacional, Bala. Nossa, vou te falar. Porque assim, o... Não sei se vocês editam isso, né? Vamos editar, né? Não sei. Não vai direto. Eu tô trocando de... Não, não, não tem problema. Vai falando, Paulo. O ritmismo é um site do Cris de Bateria. E eles fizeram um evento, tinha 34, 35 pessoas. Foi feito num estúdio, com vários bateras. Vim cara de Belém. Vim cara de Natal e Belém. É. Aí o Bala, o Giba e o Cris estão com o Bala, né? Principalmente o Gibão, assessorando o Bala. Ficaram amigos pra caramba. E o ápice do evento, o final do evento, era o Bala gravando uma música. E o Cris não tinha essa música. E eu tinha uma música. Que, na verdade, saiu meio naqueles dias que o Arthur faleceu. Aí eu fiz um tema, gravei e mandei pro Cris. Eu falei, você queria um tema, mas eu acho que isso aí tá muito cru. Mas vê se... O Cris adorou, mandou pro Bala, ele gostou pra caramba. Vamos gravar isso daqui no dia. E o Bala é um cara, nossa, sensacional. Ficou lá com a gente. Nestre Bala, né? Depois a noite tocou também com a gente lá. Teve um evento no Bala, no final. Que legal. Ah, só mito, né? Eu aprendi. Vocês são os meus ídolos. Mas você até então era autodidata, voltando naquela época. Sim, do violão. Eu entrei, mas... Ah, não, você já tava na escola. Já tava na escola, mas não... Não era aquela... Estudo popular, não era aquela coisa... Sim. Aprender música. Mas depois eu já fui pra ter uma aula de baixo, uns dois meses depois. E aí comprei um primeiro baixo, que era um Apolo Giannini, que o Mi dele aqui na sétima casa soava Mi bemol. Ah, qualquer coisa, um instrumento. Era, nossa. Mas aí fui estudando, fui indo. E aí, na metade, já entre o Sanja, já conhecendo vocês, aí eu fui parar no clã. Eu queria uma coisa um pouquinho mais. Mas aí eu entrei, conheci o Acelino, o AG dava aula lá. Só que o Acelino tava dando aula de baixo elétrico. Que o Luiz Chaves dava aula de acústico. E aí eu conheci o AC. O AC pra mim foi um norte, assim, em muitas coisas. Em organização de estudar, pôs, pôs, o AC, pôs. Já era um músico, já tocava as aulas com ele, já era com piano, baixo, estudar estanga. Já era um cara que já falou, olha, aqui você vai ter que fazer assim. A harmonia é essa. Então o Acelino, eu vi até o dia que o... Como é que é o nome? Eu falei dele aqui. O Zelly. O Zelly, porra. O Zelly da minha mesma geração. Também estudava lá com ele. Então foi um... Foi uma... Meu, você vai indo na... Que nem eu falei, a Correnteza de Rio. E aí foi. Aí você virou um educador. Aí sim. Lá pra 94. Depois eu toquei muito... Eu tive essa banda no começo, banda de pop rock. Mas depois eu fui tocar um pouco mais na noite. Entrei em banda de baile. Porra, aí pegou a estrada. Aí eu peguei a estrada. Aí eu tinha que tocar... Eu acho, eu sempre falo aqui no programa, Que o músico de baile é o cara bacana. Eu fiz muito baile no Xingão. Não é? O cara aprende mesmo. Porque eu tinha que tocar igual as linhas. Tinha a coisa de ser realmente o side, né? E tinha muitas coisas diferentes. Hoje a banda de baile tudo tá escrito, hein? Na nossa época não. Não, não. Eu tinha que tirar a fita. Hoje tem arranjador. Tem tudo. Tem muita coisa midi também junto, dobrando as orquestras, né? A banda que eu tinha era legal. Tinha a metaleira, pianista, um monte de coisa, né? E eu aprendi. Ali foi a minha escola boa. Porque você sai na estrada pra tocar mesmo. Aí lá pra 95, 96, eu já tocava na noite, fazia baile. Aí eu comecei a ficar com preguiça. Eu falei, pô, será que eu vou ficar a vida inteira nisso aqui? De tocar, só tocar. E estudando, né? Estudando também. Eu tive a sorte que também com 22, 23 anos, Fui tocar com a Wanderleia. Que época que foi essa? 89. Não, 90. 90, 91. Ela tinha gravado uma música de uma novela que era Rainha da Sucato. Um amigo meu que fazia baile junto comigo, que era o Dunga, um baixista. O Dunga do Rio? Não. Não, o Dunga que tocou com o Gessé. O Dunga ainda. Isso, o Dunga que eu... Onde ele tá, Claudião? Nunca mais eu vi. Também. O Dunga era fotógrafo, ele tinha uma treta, ele brigava muito com a família, porque ele queria tocar, mas ele era fotógrafo, então tem aquela instabilidade de tocar. E um dia ele virou pra mim e falou, cara, não vou entrar nessa Wanderleia, que eu vou brigar com a minha mulher. Quer fazer no meu lugar? Aí você foi. Aí eu fui. E a gente fazia showmício junto. Então, é um monte de pequenas coisas. Showmício. É. Pô, a gente fazia três showmício por dia, em cima de caminhão, com a Wanderleia. Eu sei disso. Aí, baile, esse tipo de coisa, aí eu fui indo, 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 até um dia que saí da Wanderleia. Aí eu entrei um amigo nosso, que era amigo do Derico, abriu uma escola chamada Fama, na época. Que virou talentos, que era do Flávio Sandoval. Aí eu comecei a dar aula lá. Aí eu fui indo. Aí desde 98, 97 que eu dou aula. E a gente se encontrou lá no MT. Nos encontramos no MT. O Max precisava de um sub. Fui gravar o disco do Giba, que você estava produzindo, lembra? Lembro. O Max precisava de um sub, porque ele ia tocar no Fat Family. Lembra disso? Que eu voltei de lá. É. Eu voltei de lá. Nunca mais vi aquele figura também. O Max foi pro Rio. Foi pro Rio, né? Só Deus sabe. O Max, só Deus sabe. Mas, Claudião, e aí? O baixista que você curte assim? O baixista que eu curto, Chirão? Assim que foi a sua influência. Que você falou assim, meu Deus. Você, Pedro Ivo, você, o Pedrão. Você foi o primeiro cara que eu vi meter a mão, assim, de solo, de tocar, lá no Sanja. Que é onde eu falo que você tinha o Baixão Preto e aquele Cube. Já tinha a pedaleira. Então, isso foi... O que foi você foi a minha influência. O Pedrão, o Cisão, o Jamil Jones, que tudo que eu escutava de pop era o Jamil. E um cara que pouco se fala, que é o Paulo César Barros. Sim. Que era da gig do Lincoln Olivetti. Renato e seus buquepes. O cantor do Renato e seus buquepes, tocando o baixo e cantando. Ele era o baixista titular do Lincoln Olivetti, meu irmão. Ele era. O mestre é um absurdo. E hoje, Claudião? O que você está fazendo aqui? Qual é a tua realidade hoje? Hoje eu também dou aula. Também continuo com aula particular. Dou aula no MT. Depois vamos passar o telefone aí. Sim, os contatos dos canais, né? Que hoje, sem as redes sociais, a gente não faz nada. É, Instagram, tudo. E o que acontece, assim, tocando... Estou fazendo com o Santini uma dica de instrumental. Você gravou o disco dele? Gravei o disco dele. Aí, Fábio. Fábio é o Santini. Você tem que me mandar o disco, hein? Músicas lindas. Mas é porque você não mandou ele, ele me mandou o disco. Se eu soubesse, eu trazia. Não. Fábio, vem aqui, vem aqui. O Santini é um... Ele gravou um disco de set e faz... Foi o Vagninho que gravou de sax. Estou sabendo. Eu, Cris e ele. Estou sabendo. Aí o Vagninho saiu fora, foi lá tocar com a banda. Estou gravando onde eu fiz todos os meus discos, Carlos. Estou sabendo de tudo. Estou sabendo de tudo. E é inacreditável como o Cássio é bom, né? Ai, Cláudio. Esse é o Cláudio Machado. Como o Cássio é bom, cara. Gente muito boa, um grande músico, um talento. O objetivo do Bom Dia Contrabaixo é você passar o exercício para quem está do outro lado da telinha. Certo. Ok. Bom, pessoal. Seguinte. A dica que eu vou passar para vocês não é uma coisa tão de iniciante, mas é uma coisa que pode ajudar já quem está no meio caminho. Que é a aplicação de algumas escalas, duas ou três escalas, no acorde dominante. Que é um acorde com sétima. Ok. Fazer mais agudo aqui no Dó. Tá. É um acorde que tem... Ele é maior que um sétima menor. É um acorde de blues. É um acorde que aparece em várias situações. Ok. Essa escala... A primeira escala simples seria a pentatônica maior. Porque ela tem tônica segunda, terça, quinta, justa, sexta maior e depois a oitava. Ok. Então, vou fazer devagarinho. Não tem a quarta da escala maior e nem a sétima. Ok. Uma segunda escala, que é uma escala interessante, é a escala de tons inteiros. Não. Primeiro eu vou falar da escala do mixolídio. O tons inteiros é depois. Mixolídio, que é o quinto grau do campo harmônico maior. Que tem a sétima menor. Ok. Essa escala, ela é uma escala mais apropriada para o acorde. Uma escala mais simples. E uma escala saindo um pouquinho fora é a escala de tons inteiros. Como o próprio nome já diz, é uma escala de tom em tom. Então, dentro desse acorde, ela teria esse desenho. Ok. Ela vai ter tônica, segunda maior. Ela é aberta com a terça na mesma corda. Tônica, segunda, terça. Quarta aumentada, aí que é a graça da escala, que é uma espécie de outside. A quinta aumentada, a sétima menor e a oitava. Ok. Inclusive, ela tem esse desenho diagonal. Mas você pode visualizar no braço inteiro de tom em tom. Ok? É isso aí. Esse é o Claudio Machado. O Claudio Machado já era o Xando, o Silvinho Mazuca. Ah, inclusive você entrou Mazuca depois que você... Foi no botão. É, aí que ele ficou... Eu ganhei um apelido dele, Búfalo. Até hoje é Búfalo. Meu, os caras... O Xando era muito rato. É, era. O Xando ia jogar pra lá e levantava a mesa. Levantava a mesa, né? É, rolava umas... O Silvinho Mazuca. O Tragagem, o Silvinho. Aquele menino, Jarbas o Sul. Jarbas. Jarbas Júnior. Pô, o Jarbas tá carecão. Meu, outro dia eu vi um vídeo de vocês tocando Jazz and Blue. Você já viu esse vídeo? Não, não acredito. Aquele vídeo... Não acredito. Aquele vídeo é uma... E aí tinha... O Xando tinha jogado, por favor. E os irmãos Armação? Os Armação Inimitáveis. Tinha um baixinho que ia comigo, eu não sei se você lembra o Porpeto, o Rogerinho. Não pode chamar ele de Porpeto. É o Rogério Martins. E o grande capitão do botonismo tinha o presidente e o vice-presidente. O presidente era o Xando Malu. O Xando e o vice era o... Ricardo Marão. Que é um gênio. Ricardo, ó. Eu sei que a gente não se vê, mas... Marão. Estamos torcendo aqui a família. Acho que toda, todo mundo. Pelo amor de Deus. Estamos torcendo por vocês, irmão. Força aí. Força aí. Vai dar tudo certo. Então é isso, Claudio. E o baixo aí? Esse aqui é o meu Jazz Bassão, velho de guerra. Um American Standard. Que... Tem um ladinho. Vai que vai. Tá bom. Pedaleira que tá usando? Pedaleira, Pixinho. Eu tenho os meus pedais. Não tenho patrocínio, mas tenho aqueles pedais menores. Tenho... Esse baixo é passivo, mas eu gosto de usar os prés externos. Eu tenho um Avalon, um Tony Hammer, que vai... Pô, um Avalon. É um Avalonzinho pra, de vez em quando, gravar. Quando pinta alguma coisa, né? Hoje em dia não pinta mais nada. Hoje em dia tá difícil. Mas tudo bem. Tem que... Pensar positivo. Não, mas a vida continua. Você tá aqui, tá tocando pra caramba. Opa, mestre. Tenho patrocínio de corda Elixir, graças a Deus. Pô, então isso já ganhou tudo. Já é uma coisa... É. Atenção. Eu tenho esse patrocínio que é uma... Que é uma corda que eu sempre usei e caiu no meu colo o patrocínio, né? Foi uma coisa muito legal. E os cabos, que eu não tô com ele aqui agora, devia estar, que são os Tecniforte. É. E são esses os meus patrocínios. Muito legal, mas tá bom. Opa. Tá bom. Passa as suas redes sociais pro pessoal lá. Seguinte, o Facebook é Cláudio Machado, eu acho que é Cláudio Machado SP no Facebook. Tem o endereço do Facebook, mas colocando Cláudio Machado tá lá. O canal do YouTube, que eu tô dando uma turbinada agora, colocando algumas coisas, algumas dicas também, é o Universo Contrabaixo. E no Instagram é Cláudio... Cláudio Machado Beis. B-A-S-S. Aí, colocando, eu acho que Cláudio Machado já aparece. Essa cara em conta. Prestar atenção. Anota aí direitinho. É isso aí. Ó, Cláudio, meu, você vai tocar pra mim aqui, mas eu tenho que fazer o... Eu queria agradecer meus patrocinadores agora. O Anil, Capcase, Marusky, Nig, Joio, Mendes Luteria, Álvaro da Tango e Rikardzdei da Adidas. Muito obrigado. Claudião, você vai tocar agora aqui pra gente. Beleza. 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 Vamos lá. Vamos lá. Felicidade enorme estar aqui na sua casa, participando do programa com a Rita Milena. Muito obrigado. A gente que agradece você vir aqui para cá. Fala, Jovemão. Bom dia, Contrabaixo. 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 Bom dia, Contrabaixo.